Nesse mês de agosto, donos de cães e gatos vão ficar mais uma vez sem a tradicional campanha de vacinação contra a raiva animal. O governo do estado, que deve enviar as doses, diz que a pandemia do coronavírus é a justificativa para não fazer a vacinação em massa. Em poucos minutos, a nossa equipe de reportagem conseguiu flagrar vários cães pelas ruas da Zona Oeste de Ribeirão Preto. Sem donos, muitos animais acabam recebendo cuidados de moradores e de quem trabalha na região, como é o caso do Lucas. Para tentar diminuir a população de cachorros abandonados, a prefeitura prepara uma nova campanha de castração. A primeira realizada no primeiro semestre atendeu 424 animais, entre cães e gatos. E agora a expectativa é que 1.300 procedimentos sejam feitos. Conforme a gente recebe essas verbas, a gente desenvolve todo o processo para fazer esse programa de castração. Então, quanto mais a gente recebe, mais a gente vai aumentando esse programa, aumentando as castrações. A campanha é aberta a todos, mas a prioridade será para famílias de baixa renda. A pessoa se responsabiliza, esse apadrinhamento, ela se responsabiliza pelo jejum pré-operatório e pelo cuidado pós-operatório. Depois, provavelmente, se ele não for adotado, ele volta para a comunidade, para a região em que ele vive. Castrar animais de famílias carentes é válido, mas a campanha não atinge diretamente os animais de rua da cidade. No último levantamento, feito pela própria prefeitura, o censo de 2014, a cidade tinha 90 mil animais de rua. Agora, ONGs atualizam o número para mais de 100 mil. Andréa faz parte de uma organização que tenta resolver este problema. A ONG, que existe há 11 anos, já fez quase 5 mil castrações sem o apoio público. A gente, ao longo desses 11 anos, resgatamos mais de 2 mil, 3 mil animais. Já castramos mais de 5 mil animais. Então, a gente faz um trabalho que muitas vezes as pessoas acham que é muito, mas é um trabalho de formiguinha, porque perto do problema que a gente tem hoje na cidade, é muito pouco. Andréa explica que o procedimento é importante para a saúde dos animais, então é perigoso e eficiente para diminuir a reprodução. Então, 100 mil animais é um número muito grande. E esses animais, se eles não são castrados, eles tendem a se reproduzir em uma velocidade muito grande. Então, cachorras, os cachorros se reproduzem a cada seis meses, a cachorrinha entra no cio a cada seis meses. Os gatinhos, a gata fêmea entra no cio a cada quatro meses. Políticas públicas eficientes são importantes para controlar o número de animais nas ruas e também para manter a saúde deles em dia. Desde o início da pandemia, aqui no estado de São Paulo, está suspensa a vacinação em massa contra a raiva animal. E mesmo com o final da pandemia, isso permanece. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, quem precisar imunizar os animais deve procurar diretamente a prefeitura. Sem a mobilização, Silvani, que é protetora dos animais, depende mais uma vez do apoio da comunidade para vacinar os animais resgatados e os 12 gatos que tem na casa dela, todos retirados da rua. Enquanto a prefeitura não fizer um programa de castração contínuo, monitoramento contínuo e fizer castrações por esgotamento, a gente não vai ver solução no problema. A gente não vai ver nem minimizar, porque 1.300 animais perto da quantidade de animais que a gente tem é muito pouco. Com relação à castração, a prefeitura deve saber o resultado da licitação no próximo dia 15. Não tem prazo para que as cirurgias sejam oferecidas. Com relação à campanha de vacinação contra a raiva animal, o governo estadual não respondeu porque não indica agora a retomada dessa vacinação em massa para todo o Estado.